Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Mike, vou falar pra você agora o que o Zaz tem pra falar através do seu signo hoje. Queria mandar um abraço para o Pedro Sando da Rádio Meio Norte, programa Pediu Tocou, das 7h às 11h da manhã, de segunda a sexta, link na descrição desse vídeo. Mandar um abraço para os nossos fiéis ouvintes, Maria Amélia Ribeiro, Aldacir Araújo, Célia Maria, Deda Silva, Jumaro Honorato, de Cira Matos. Mandar um abraço também para o Euclenes Alves. Mandar um abraço também para todo mundo que está ouvindo esse momento Horóscopo do dia, meu ser de luz, eu vou orar por você. Deixe nos comentários, eu creio que eu terei um 21 abençoado para você, meu ser de luz. Vem comigo Horóscopo do dia. Virgem Horóscopo do dia para o signo de virgem, meu ser de luz iluminado. Vem comigo, vem comigo. Com a lua em gêmeos, você vai manter o fogo no trabalho, mas também talvez tenha que encarar alguns altos e baixos nesse final do ano. Isso porque a lua vai se estrangear com Vênus logo cedo, provocando problemas na hora de lidar com colegas ou com a chefia. Pode ser preciso rever algumas atitudes para não atropelar os outros na busca pelo sucesso. Se você não quer queimar o filme com colegas para se dar bem, é bem provável que receba alguma notícia à tarde. E essa notícia pode fazer você queimar o filme ou não, depende como você vai encarar ela. Ouça, numa boa, veja o que realmente é seu mérito, ajuste sua conduta para se tornar alguém melhor. Vem comigo agora, Virginiano. O excesso de trabalho pode ocupar seus pensamentos e atrapalhar a convivência com familiares ou com a sua linda ou lindo. Virginiano, ouve agora. Ainda bem que o sol e o urano se entendem e ajudam você a relaxar e curtir bons momentos quando estiver só com par. Ou seja, vai tremer cama hoje, hein? Só faça a sua parte também, tá bom, senhorita ou senhor Virginiano? Para você de virgem, palpite do dia 05, 23, 41 e a cor é vermelho. Para você de virgem, compatibilidade amorosa com câncer, ares, escorpião e leão. Momento ideal para você ler seu mapa astral. Você já fez seu mapa astral? Já interpretou ele? Você sabe quais são os pontos principais na sua vida? Amorosa, familiar, sexo e trabalho? Eu interpreto seu mapa astral para você. Destrave a sua vida. 2021 será o seu ano. Se você souber os principais pontos, como agir e como cada signo pode te ajudar. Você anda patinando no amor? Todo mundo que você conhece foge de você? No trabalho, todo mundo sobe e você sempre fica para trás? Vem comigo, meu ser de luz. Mapa astral 24, 90, boleto, cartão, transferência online. Eu faço seu mapa comércio 2021 voando. Destrave qualquer ponto da sua vida. Eu te ajudo. Astrolovo Maicon. Na descrição ou na tela você está vendo meu WhatsApp aí. Fala diretamente comigo. Diretamente comigo, tá bom? Mapa astral 24, 90. Meu ser de luz, não coloque nada na sua mente que não queira que se realize. Quer dizer que a sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para vocês, seus familiares. Meu ser de luz, que a cada momento da sua vida você atraia somente energias positivas para a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Meu ser de luz, que gratidão sempre que seus projetos, metas e planos saiam do papel em 2021. Que seja um mês abençoado, com glória, com paz. Se conheça melhor, faça comigo o seu mapa astral. Se conheça melhor, faça comigo o seu mapa astral. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui! Legenda por Sônia Ruberti